Fala galera! Começando mais um vídeo do canal DaBrasil. Eu vou apresentando um vídeo porque o Rodrigo foi dar uma volta de Jetta. E aí, Gabriel? Como você tá? Tô só esperando o Rodrigo aparecer, mano. Ele mandou mensagem falando quem chegar aqui, cadê ele? Eu quero andar de Jetta. Tem um cara vindo com um jetinha vermelho ali, mano. Vê se é ele ali, vê se é ele ali. Vamos ver se o alhejado acelera, velho. O bagulho vai ficar louco, caralho. E aí, pai? Eu. E aí, papai? Pô, tá parecendo o rim, né? Nada, não. Vamos dar... Leva pra dar uma volta aí, velho. Tem coração, pai, isso? Não, mas... Também tem que ir junto, né? Ah. Você vai gravar, tudo bem? Ah, então tu sabe. Vai levar pra dar uma volta? Se o coração tiver bom, bora. Vamos ver se o alhejado acelera mesmo, velho. Vai morrer, não. Bora, pode ir? Vamos. Vamos dar bem, cara, no Porsche ali ou não? Vou dar bem no Porsche. Tinho, saúde. É da hora, mano. É muito louco, cara. É legal, mano. Tá forte, tá forte. Nossa, babi aqui. Vai pegar uma gravação. Tá forte, tá forte. Qualquer um pau na hora da câmera aí. Olha a minha camisa. Que noche. Que noche. É, não sei. Eu ia botar de câmera dentro, meu amigo. Ô, é legal, mano. Dá uma segurada no banco. É forte aí. Olha o pontão. Chama. Passa duas Porsche aí. Aí é triste. Duas? Ah, passou. Mano, é um canhãozinho legal. Dá pra se matar, mano. Dá pra se matar. E aí, Japa? Ah, muito bom. Eu dei uma acelerada com você. Já não encarrou mais forte, já? Não. Só o Civic SI, cara aí. Não, só... Ah, o SI. Não, sem ser o SI hoje. Eu já andei no Civic Turbo, mas... Não tem comparação. Ah, é legal, mano. Eu teria. Ele é fácil. É um carro gostoso, velho. Eu teria, mano. E é um custo-benefício muito bom, porque tipo... Esse aqui é 2.0 ou 1.4 Turbo também? 2.0 Turbo. Ah, tá. O... Esse carro aqui, por exemplo, eu paguei 50 pau nele. Ele... Tem tudo o que você imaginar, cara de tecnologia. Tudo o que você imaginar. Tem os controles, tem o teto solar... É, o carro é completo. Completa. Tem até questão de banco, velho. Nossa. No frio você fica com o quente, tá ligado? O bagulho, tipo... Tipo privada de rico, tá ligado? É, o bagulho é muito da hora. Aí você pega, tipo... O carro de 200... Ele é original, fala que 200, mas ele vem pra 230. Ah, mano, eu gostei do carrinho, mano. É legal. O carro é da hora pra caramba. Uma vez eu dirigi um GTI, velho. Ah, é a mesma coisa. Não, é o motor do GTI, não é? É, é o GTI, ele tem 20 cavalos a mais. Só como esse aqui tá... Tecnicamente... Ele tá com o GTI. Ele tá com o Stage 1. Que é só escape? Não, tá remap de motor, câmbio e take. E aí precisaria do downpipe pra ir pro Estágio 2. Eita. Tô malucurajoso aí. É, por isso a Civil tá aqui e aí não dá pra fazer muita coisa. Vamos dar uma voltinha. Fala um pouquinho dos seus projetos pra 2020 aí, mano. Enquanto a gente vai manobrando aqui. É esse? Não pode ir. Aqui é fácil. Então, agora eu tô com o Chevette lá. Tá tudo certinho. Eu dei uma pancada com ele no balneário, mas nada demais. Tá meio tortinho. E eu tô montando a BMW. Eu tô com uma 325 lá. Uma 325i a 36. Então vai entrar forte no Drift esse ano. Sim, eu vou montar o carrinho. Eu quero o quê? 400 cavalinho no carro. Tá bom. Tá ótimo, mano. Pra andar na pista, tá bom. Câmbio curto, vai deixar bem. E eu quero... Esse ano eu quero trazer um Japa. Quero mais um Silvia. Silvia legalizado no Brasil. Tem que ser esse 3 aí. É só esse 3 aí. Ou você vai pegar pra pista. Tem cartão pra... Se tiver pra rua também. É que eu não vou ter cartão. Eu não tenho cartão. Então faz questão. É, não faz muita diferença. Mas... Um Silvia, um Sky... Um Chaser, Laurel... Mano... É sonho, velho. Chaser é um pouco mais barato aqui, né? Sim. Mas querendo não é muito... É caro por ser um carro importado. Difícil de ver e tal. Mas até o fim do ano eu quero trazer um Silvinha, velho. Mas matou o maluco, velho. Cara, eu entrei em choque, viado. Esse trancou o cu, velho. Nossa, todo mundo trancou o cu. Aí... Esse ano eu quero trazer um Japa. Até o fim do ano eu quero montar um Japa, velho. Vamos ver. Vocês... Ó, ouve o que eu tô falando. Esse ano eu monto um Japa. O cara tá vindo aqui? Não. Ah, cara. Uma mulher indo pra trás ali. Pô, na moral, rapaziada. Só pra essa acelerada aqui já vale um like, mano. De verdade. Você vê a mulher indo pra trás ali? Tá gostado? Puta que pariu, velho. O cara entrou sem seta. Nossa senhora, velho. Ah! Mas e aí? O Caio tá gostoso? É. Pô, muito dele... E o Flunterzinho? É da hora, mano. Quando ele me buscou na estação, eu vi o Flunter. Esse carro tá com Flunterzinho. É, tá com Flunterzinho. Falei, mano. Tesão, velho. Eu gostei, mano. Primeira vez quando de Jetta, velho. É? Sério? Nunca já tá de Jetta. Só de Jetta aí. Vamos lá. Você andou comigo. Talvez saiu no vídeo. No outro vídeo, né? Sim. O... Você num Civic SI. Obviamente não se compara. Porque é um carro manual. É... Seis marchas. 380 cavalos de roda. É um carro de... Cara, eu... Tem quase o dobro. Sim. Do outro de mim. Mas... O que você acha? Retorninho bom. Carro legal. Porque é uso pro dia a dia, né? Você pode trabalhar. Sim, sim. É. Esse carro... Pro Civic, velho. É que o Civic já é um carro mais... Como é que a gente fala? Mais caro de esportivo. Isso. Você já é um... Você não vê um Jetta, você já não vê um carro com 400 cavalos, né? Porque tem gente que fala que Jetta é carro de... Tem gente que fala que Jetta é carro de tiozão, né? É. Você precisa forjar. Ele não aguenta. Sim. Mas... O Civic é... Mano. O Civic é um puta carro monstro. Nunca tinha andado de SI turbo. Mano. Foi uma experiência top. Mas agora de Jetta, velho. Eu, tipo... Pra mim, eu teria o Jetta do que o SI pro dia a dia, mano. Faz favor. Vamos fazer um showzinho? Vamos. Vamos. Você puxa o freio de mão e eu vou se largar. Você é louco? Vamos. Vai dar um não? Vamos. Aqui na frente... Tem carro vindo. Tem carro vindo atrás. Vamos. Vamos. Arrastar um pouquinho. Puxa o freio de mão aí. Nossa. Puxa, puxa. Eu vou fazer 18 com os sombra, eu vou tirar da carta vou perder na próxima semana, vei. Somos dois. Aí se pés me diz, dá rápido? Ah, dá pra se matar, velho. Não, eu digo, agora o lado de cadeirante, porque eu tenho certeza que você não vai ficar com um aleijado dirigindo. Não, mano. E é um aleijado tetra-atlético, então para. Não, mano, eu me senti mais seguro. É. Por quê? Será que você tem que ter mais cabeça com essas coisas? É, tipo, você pensa mais, tá ligado? Não vou pegar um cara que tá aqui na frente e o cara não vai prestar tanta atenção. O cara só vai querer acelerar e pronto, tá ligado? Pô, o cara da GT3 tá aqui atrás. Vamos atrás dele. Olha o cara filmando na Kombi. Eu não ia, mas... Carregou! Tá filmado? Eita porra. Melhor não, né? É. Eu não quero humilhar o cara de parte de defesa. Ai. Humilharia? Humilharia. Ah, mas... Vou trazer o Chevette e vou dar uma benda nele de Chevette. Largado eu pego ele, hein? Não. Meu carro tem 700kg com 300cv. Caralho, o Chevette tem 300cv? É, tem 240cv a roda. Isso é louco. Perde bastante, né mano? Perde, mano. E eu perco só 20, deu 260cv. Mas o meu, como é leve, então faz diferença. O único ruim é que é pneu fino, velho. Então lixa, lixa e fica lixando. Você viu lá na virada esportiva? Eu tava andando de quarta, velho. Tava andando de quarta marcha num lugarzinho pequenininho. Ô, muito louco. Divertivo. Ô, gostei, velho. Valeu o que eu vou ver, mano. Então não deu medo? Não. Deu pra curtir, deu pra curtir. Não deu medo, mas deu pra curtir legal, mano. Fizinho na barriga? Deu, deu, deu. Deu uma grudadinha no banco. Sabe o que dá vontade? De ter um carro turbo. De ter um carro turbo. De ter um carro turbo, velho. De ter um carro turbo. Esse já tem manual de fábrica? Não, mas dá pra fazer swap porque o TSI lançou no Fusca. Sim, no Fusca manual eu já andei já. E aí tem gente que faz swap, mas eu não acho que no começo eu desse já é um puta câmbio, cara. Bom, pede o like. Você já ouviu falar do like de tetra? Não. É porque eu não pego... Pede o like. Você faz... Sei lá. Seria normal, certo? Mas eu não consigo. É. Então... Pede o like de tetra, vai. Deixa aquele like. Deixa aquele like aí. Até o próximo vídeo. Um beijo. E se inscreve aí. Dá aquela forcinha. Vai no canal. Não é uma meta de inscritos. Tá quanto inscritos agora? Agora eu tô com 35 mil. Meta de 50k. Não, qual era a meta de 100 mil lá que vocês tinham falado nos últimos vídeos? Ah, que eu ia fazer umas idiotices. É, tem que chegar a 50 mil até abril, vai. Até abril. Tem dois meses. Três meses, vai. É. Vai. Então, se chegar a 50k até abril, eu... Deixa eu ver o que eu faço. Faz um react do dub no Chevette. Vamos. Nossa. Você tem coragem? Você tem coragem? É drift e pain. Você não tem coragem, não? Ah, se eu já sou tetraplégico, pior que tal não fica, né? Então, vamos aí, velho. Toca aqui. Valeu, mano. 50k. Vamos pegar um rolezão de Chevette. É nozes. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Vamos fazer as perninhas dele tremer, gente. E aí, Manalese. .